Em cada detalhe da industrialização desses produtos, colocamos arte, paixão e excelência. Tudo para que a hora do seu chimarrão seja um momento de partilha e prazer com os amigos e família. Erva Mate Ximango. Há 30 anos, uma grande paixão dos gaúchos. Sobre, para discutir o Código Tributário, o que que já avançou? O que que tu pode dizer hoje já? Eu posso te adiantar o seguinte, que há um desinteresse da comunidade... Não, isso é o primeiro ponto, né? Há um desinteresse total da comunidade de participar disso, porque eles não querem participar, não vão participar. Ontem, lá no universo de 20 e poucas pessoas, tinha seis pessoas de fora. O resto era a Câmara de Vereadores, ou era a Prefeitura. Então, quer dizer, tinha seis da comunidade num universo de 17 mil habitantes. Nós devíamos ter essa Câmara cheia, ser questionada, é um momento de questionamentos, é um momento... Ninguém está aumentando o imposto. A primeira coisa que chega ali, ah, o prefeito aumentou o imposto. O prefeito criou uma taxa tal. Não. Ali é um estudo que nós somos obrigados por lei, porque eu sou cobrado aqui por renúncia de receita, por coisas injustas que se fazem. Tem certa casa que é aqui numa quadra e paga X de taxa de lixo. A mesma outra casa, na mesma quadra, paga coisa diferente. Aí, essa casa aqui paga X de IPTU e essa outra aqui, que é muito maior, paga menos. Então, vai ser feita uma justiça fiscal, vamos dizer assim, nesse processo todo. Então, isso é muito discutido, isso é muito... É fácil de quadra, é valorização diária. Então, onde aquele terreno também que não pagava o imposto está pagando, outro que devia pagar e não está, enfim, é uma discussão só. Então, tem várias coisas ali que vai ser em benefício do cidadão. Aquele que é o menos beneficiado, sem dúvida nenhuma, continuará com a sua taxa social e até pagar menos. E aí, os que têm um pouco maior e que deviam pagar o imposto necessário, eu sempre exemplifico pela minha casa. Que o valor venal dela, eu comprei ela, eu fui fazendo os pedacinhos dela. Eu venho da classe... Eu sempre digo, eu sou da classe média baixa. Então, eu fui lá e comprei uma casa financiada e daqui a pouco, em determinado momento, eu fiz um aumento de peça naquela casa. Daqui a pouco, reformulei, era uma peça de tábua, eu fiz de alvenaria e ela foi mudando. Aí, quando chega num valor lá, ela estava num valor obsoleto e eu pagava muito baixo. Digo, pega a minha casa de exemplo. Minha casa está mal. Está mal, eu moro numa quadra que hoje ficou privilegiada na frente de um colégio e que ela devia pagar X, senão está pagando. Está pagando mesmo. Mas pegue ela como exemplo para ver. E foi pegando exemplos para ir exemplificando para os próprios vereadores. E aí, foi muito debatido entre eles ali ontem, vários exemplos de gente que estava ali. Então, eu acho que isso ficou bem debatido. Só que, de novo, a comunidade... Pouca gente, pouca participação. A comunidade não está presente. Aí, depois, não participa das reuniões. Aí, sai lá um... Vamos supor, o Amaral tinha uma casa que pagava bem baixinha. Aí, chegou lá no ano que vem, chegou o imposto de... Puxa, subiu 700% da minha casa. Subiu... Por que subiu a minha e não subiu a minha? Exatamente. Então, tem que participar. A comunidade tem que ir. Nós colocamos na TV Laguna, nós colocamos na Rádio Tapês, foi colocado no jornal, foi chamado no Facebook, foi chamado nas redes sociais, no site da Prefeitura e as pessoas acabam não indo. Com relação às taxas, tributos, tu já tem uma noção assim do que vai... Isso foi... Foi contratado uma empresa para fazer isso. A gente não sabe a que ponto sobe isso ou que baixa isso, entendeu? É um cuidado muito claro que tu é apontado pelo Tribunal de Contas por renúncia de receita. É certo que não vai baixar isso, mas pode ter um equilíbrio, pode ser coisa de aumentar no universo de todas as nossas casas, nós vamos aumentar ali 500 mil, sendo satisfatório, já é bom. Tu entendeu? Não pode baixar. Se faz todo um plano e baixa, aí eu sou penalizado lá porque eu fiz uma lei, gastei um dinheiro público e acabou baixando. Eu lembro do georreferenciamento? Sim. O georreferenciamento deu resultado. No segundo ano estava pago todo aquele processo. Isso livra de todo um pesado... Meu jato, tu gastar meio milhão de reais e daqui a pouco tu chega lá, tem um decréscimo, cair. Aí tu não tem justificativa.